Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, vamos jogar aqui o game do impostor E hoje pessoal, vamos jogar aqui no modo de dois impostores Bora lá dar uma conferida então Vamos lá galera, essa partida aqui vai ser com dois impostores É eu e quem... Ah, aqui, dá pra ver né Eu consigo ver quem que é o outro impostor ali ó Espero que a gente consiga fazer todas as tarefas aqui da hora Vamos ver se vai vir mais alguém comigo Esse lugar aqui é ótimo, se alguém vier comigo aqui ó Eu já vou dar um jeito de eliminar né Vou fazer o seguinte, vamos sabotar, vou sabotar lá em cima ó Beleza, sabotei, enquanto isso eu vou vindo pra cá Ó, dá pra ver, ó, tá todo mundo vindo ali Vou fazer a limpa ali em cima ó, meu querido Cadê? Ah, aquele azulzinho desceu Se ele tivesse ido pra cima, ia ser fácil Agora se tiver alguém pra cá ó Aqui vai ser da hora hein Ninguém aqui né Ah não, eu tô perdendo muito tempo Vou pegar esse aqui ó Ó, ah, tem dois ali Ó, vamos fazer aqui ó, vamos fazer o seguinte Quem sair primeiro, eu elimino o outro Ó, um saiu Mas é capaz dele voltar né Deixa eu entrar aqui Eu vou sair desse lado ó Agora vem pra cá Se aquele amigão lembrar a minha cor Ele vai saber que eu fui que eliminei o outro O outro amiguinho que tava ali né Ah, eu não vou ficar entrando na vente de graça Porque senão pode ser que eu me dê mal também Não dá pra sabotar nada por enquanto né Porque já tá sabotado O outro impostor lá também tá trabalhando bastante viu Tá trabalhando bastante já ó Ó, tem um aqui né Ah, mas esse aqui eu não vou matar não galera Porque tá muito no meio do corredor ali ó Deixa eu ir pra cá Aqui pra cima não tem ninguém Apesar de que eu não sei se falta muita gente né Ó, o verdinho passou galera Se o amarelo estiver aqui pra baixo Eu vou fazer o que? Ah, o impostor Eu já tava com o botão no kill aqui Já apertando ó Não Ah, não Não, 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 não Olha lá aí Ó, foi o verde claro Peguei em flagrante Olha lá ó Peguei em flagrante Verde claro Entrou Acho que foi ele Não, tem que voltar Tem que voltar Ai, eu consegui voltar ou não Consegui voltar né Nossa galera Não consegui voltar Mas ele vai Ah, ele vai ser chutado Boa Nossa galera Agora todo mundo vai duvidar de mim Porque ele acusou eu né E agora Como é que eu vou fazer? Ó, agora já Já vou mudar um Um esquema ali Agora o amarelinho O amarelinho vai voltar em mim Não vai ter como não Deixa eu fazer o seguinte ó Vim pra cá Nós temos que ganhar logo Isso sim ó Já elimina esse aqui ó Pronto Já elimina esse aqui Sabota outra coisa também A hora que der Já tem que sabotar né Ó o vermelho Ih, o vermelho vai me dedurar Nossa galera Me entreguei geral O vermelho Certeza que foi ele né Olha lá o vermelho ó Olha lá ó Quem? Ó o vermelho tá me acusando Eu não Não tinha nada Não tinha nada Eu vou botar lá no vermelho galera Eu vou ter que botar no vermelho Fazer o que ó Né Não tinha nada lá E ainda acusou Ah, os dois vão botar em mim Os dois vão botar em mim Não vai ter como não Vamos ver o que vai acontecer Nossa galera Todo mundo me eliminou Eu fui muito Joguei muito mal nessa Ah lá galera Começando mais uma partida aqui Dois impostores Sou eu Que é o outro aqui É o azul né Eu e o azul aqui galera Somos impostores E vamos lá Tem que dar aquela disfarçada né Boa Vamos fazer o seguinte Eu vou lá pra cima Vou ver se eu acho alguém aqui ó Vou ficar aqui fazendo Faz de quanto que eu tô fazendo aqui né Ele foi lá pra cima Deixa eu ver se tem alguém vindo Não, não tem ninguém vindo Aqui eu chego aqui Já faz como? Já elimina ele ó Beleza Eu acho que é o seguinte galera Aqui Dá pra entrar aqui no negócio da tubulação né Eu vou tentar sair lá embaixo Ó Aqui era um bom lugar pra sair Mas tem alguém Então eu acho que não Eu acho que não Talvez aqui ó Aqui eu acho que não vai ter ninguém Opa acharam Acharam o corpo do preto galera O objetivo é ganhar Vamos ver se eu e o azul conseguimos ganhar aqui ó Quem foi? Ih tá acusando o azul escuro Hum Esse aqui foi o que eu matei foi né Ó tá acusando o azul escuro Ó Todo mundo falando ó Que é o azul escuro Ih galera Pelo jeito eu vou ficar sozinho Então eu vou dar skip né Entrou no Ah viu Entrando no duto galera Eu não posso votar em ninguém Se não vão desconfiar de mim Que sabem né Que tem dois impostores Ó Vi ele saindo na direção da estufa Eu já vou dar um skip logo aqui Agora vai ficar difícil Pra eu ganhar Porque agora eu vou ficar sozinho Vermelho tá acusando demais É verdade né Até poderia votar no vermelho Mas daí vão desconfiar que sou eu né Eu dei um skip Eu vou ficar bem de boa Aqui ó Vermelho fez sky Ah tem mais alguém defendendo o vermelho ainda ó Galera todo mundo votou no azul Não teve como Só eu que dei skip Ih Talvez vão duvidar de mim né Porque eu dei skip também Mas beleza Vamos fazer o seguinte Eu tenho que entrar em alguma das tarefas aqui ó Essa aqui que é dos fiozinhos né Essa aqui que é dos fiozinhos Ué por que que tá Ah o outro amigão que sabotou Não fui nem eu Não fui nem eu que sabotei ó Ó dois vieram pra cá Agora eu vou atrás desse aqui ó Nossa quase que eu dei a kill galera Só eu que não consegui passar Só eu que não consegui passar Então eu vou fazer o seguinte Deixa eles lá fazendo o negócio E eu vou tentar sabotar em algum lugar aqui ó Deixa eu ver Aqui não tem ninguém Beleza Eles vão vir andando Todo mundo junto eu acho O tempo de sabotagem tá indo ali né Ó Tá vamos descer Vamos fazer aqui ó Vamos descer O verdinho já subiu Agora eu vou vir pra cá Vou pra esquerda ó Deve tá tudo Ué o verdinho aqui de volta Rapaz esse verdinho tá me seguindo Agora eu vou fazer o seguinte ó Reator Sabota o reatorzão já Vamos lá pro reator Dar aquela disfarçada Agora aqui ó Pera aí Fica aqui Fica aqui Faz de conta ó Aí beleza Já deu certo Ah tá divertido isso aqui galera Não pode Eu tenho que tomar muito cuidado Porque tem as pessoas Estão andando todas juntas ó Deixa eu ver se vai vir alguém comigo ó Não posso sabotar ainda Vamos ficar aqui Se vier alguém aqui pro meu lado Aí eu já vou dar um jeito De eliminar essa pessoa né Eu tô achando que com o tempo passando É capaz de eu acabar perdendo ainda Sabota Sabota logo Ó consegui sabotar ali em cima Deixa eu ver se tem alguém aí pra cá ó Eu quero pegar alguém que esteja meio sozinho ó Aqui o vermelhinho passou O marrom também Vamos fazer o seguinte ó Dei uma kill ali galera Vou entrar aqui na ventarola ó Vou pra cá Porque pra cá eu acho que não tem ninguém Então ninguém vai me ver né Melhor Tentar sair sempre em lugares assim Que não tem ninguém Essa sala aqui é difícil ver alguém ó Então vamos fazer o seguinte Vamos sabotar de volta Ah não dá pra sabotar ainda Agora eu já tenho que dar um jeito de eliminar outro ó Vem aqui esse vermelhinho ó Já elimina ele também né Porque eu não posso dar Não posso dar moleza não pra essa galera ó Aqui o vermelhinho tá aqui ó Pera aí Sabota 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 Pera aí Aí Hum reportaram marrom Reportaram marrom Vamos lá Quem? Olha lá vamos ver quem Nossa falta só três pessoas galera Corpo na cafeteria Alguém perto Branco veio de lá Epa Epa Eu não Eu não Eu vou votar no roxo galera Se não Tá acusando sem prova Ah Eles lembraram que eu dei skip aquela vez galera Tá Ah galera Vai dar muito ruim pra mim Ó Eu não vi ninguém Eu não vi ninguém Ah os dois vão votar em mim galera Não Vai dar muito ruim pra mim galera Talvez seria bom se eu tivesse reportado Eu devia ter reportado lá galera Mas foi uma boa partida Eu gostei Vamos lá galera Tá começando a partida aqui Nós estamos jogando aqui no modo de dois impostores Galera Eu sou o 007 E eu tenho que tomar muito cuidado com todo mundo aqui né Eu vou fazer essa aqui ó Porque eu acho que aqui no meio do corredor Ninguém vai me matar tão rápido assim né Então eu vou fazer o seguinte ó Faz isso aqui beleza Agora tem que seguir O vermelhinho subiu ali Subiu mais um A tendência é que ele já queira eliminar logo de cara né Ué não subiu? Ele desceu? Eu achei que ele tinha subido galera Foi o vermelhinho mais um Vamos ver qual que é o outro Vai ter um corpo aqui certeza Vai ser um desses dois que vai ser o impostor Ó o amarelinho tá ali Amarelinho tá aqui né Ok Tá fazendo atividade ali Bem de boa Roxinho tá aqui Todo mundo muito desconfiado galera Então vamos fazer o seguinte Eu vou ali na administração Fazer a tarefa Ah tem que alguém tem que ir lá consertar lá Aqui ó Ó aqui ó Mataram O vermelho Na ADM Mas eu não sei quem foi Eu não sei quem foi Alguém viu algo? Alguém viu algo? Eu vou ter que dar um skip galera Porque eu acho que ninguém sabe né Não ninguém viu nada Ó mas essa aqui já foi rápida em falar que não né Algum por perto Suspeito do verde escuro Mas não vai Beleza Todo mundo deu skip vai Não tem verde escuro Tem um ciano só Tá vamos lá então Eu tenho que ir Deixa eu ver aqui Na verdade Esse negócio de ficar fazendo as tarefas galera Quando tem dois impostores assim É melhor nem fazer né Porque o pessoal vai eliminar muito rápido Os impostores aí ó Ó Mas quem que subiu aqui? Ah Ele subiu pra cá ó Ele subiu pra cá Alguém que vai lá fazer lá A tarefa lá Que o impostor sabotou Por favor Reportaram aqui O branco morreu Suspeito do verde Quem? Ó Quem chamou foi o laranja né O que ele tá falando? Onde vocês estavam? Rapaz Eu tava resolvendo as tarefas lá na administração Você Onde é que você tava? Você tava no reator esperando alguém Deixa eu dar um skip aqui rapidinho O tempo de votação tá bem baixo É poucos segundos ali E já Já acaba a votação né Ninguém foi injetado O negócio vai ser seguir alguém galera Se eu ficar fazendo tarefa aqui ó Não tem como não Ó O amarelinho já desceu Tem mais dois aqui ó Menino Ney Nossa Sabotaram aqui A iluminação ficou super ruim agora Ah Ele me matou Galera Era o roxo Certeza que alguém vai reportar um corpo Espero que vocês tenham visto Que foi o roxo Aqui ó Julie Espero que alguém tenha visto Meu Deus Você é fantasminha Lu Você não adianta Rosa O rosa não Não foi o rosa Foi o roxo Não foi? Tão batendo todo mundo É verdade Por que o rosa? Ó o roxo falando A Julia Aqui a roxa Ela é estrategista ó Pessoa vota em mil Laranja me acusou Tô curioso pra saber o que vai acontecer Todo mundo votou no rosa E não tem nada a ver Não tem nada a ver o rosa Ou tem É que são dois impostores né Eu não sei qual que é o outro ó Não era Então sobrou o que? O roxo Acabou já Eles foram muito bons galera Não deu nem chance pra gente Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esqueçam de deixar o seu joinha Beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais E coloca aí nos comentários galera Se vocês querem que eu traga mais jogos do impostor aqui no canal Beleza? Então até o próximo vídeo Valeu galera Tchau tchau Tchau